Vamos lendo a Palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós nessa noite. São Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. São Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, de um alqueire. Mas num lugar adequado, ou num velador, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês, diante dos homens, diante dos outros. Para que vejam as boas obras que vocês fazem. E glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Amém. Põe a mão no seu coração. Esse é um momento muito especial, irmãos. É o momento de Deus falar conosco. Então não permita que nada e ninguém te impeça de ouvir bem. A fé vem pelo ouvir. Então ouça bem, ouça atentamente. Não deixe a sua mente agora vaguear. Em nome de Jesus. E você não converse com quem está do seu lado. Para que ele possa ouvir atentamente a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos reunidos neste que não é outro lugar, senão a casa de Deus. Deus. E nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sem a Tua palavra, Deus. Nós andamos no escuro, Pai. E certamente tropeçaremos. Mas com a Tua palavra, clareando os nossos caminhos. Nós seremos bem sucedidos por onde quer que formos. Traga, Senhor, a nós algo especial nesta noite. E abençoa-nos para a Tua glória. Amém e amém. Deixa o Espírito Santo falar com você. Pode sentar, meus amados. Deus te abençoe em nome de Jesus. O tema de hoje é o seguinte. É impossível esconder. Amém? Jesus disse, não se pode esconder. Uma cidade edificada sobre um monte. Eu acho tão legal quando a gente vem de Itaberá para cá. E aí a gente, num determinado ponto, a gente avista Itapeva. Dá a impressão assim, né, pastora? Que a gente já está chegando. De repente some a cidade. Por causa das curvas, por causa dos desníveis. E aí a gente anda mais alguns minutos para poder ver a cidade novamente. E por que a gente avista de longe, irmãos? Porque Itapeva, ela está edificada sobre montes. Tanto é que você não consegue, de um ponto único da cidade, ver toda a cidade. Porque eu acho Itapeva, sim, um show à parte. Eu gosto de Itapeva. Itapeva é uma cidade muito abençoada. O clima aqui é muito bom, não é, irmãos? Que clima gostoso o clima de Itapeva. Itapeva é uma cidade próspera. Aqui já foi considerada ramal da fome. Mas hoje é uma cidade próspera. Para quem não sabe, irmãos, acho que a maioria sabe. Mas é o município do estado de São Paulo que mais produz grãos. E nós vamos ver essa cidade, irmãos, crescer absurdamente para a glória de Deus. Porque tem um povo que ora, tem um povo que jejua, tem um povo que clama. E nós vamos ver mais do que essa cidade crescer. Nós vamos ver essa cidade aos pés do Senhor Jesus. Amém, queridos? Mas eu quero falar sobre o tema, irmãos, impossível esconder. Tem coisas, irmãos, que não dá para esconder de jeito nenhum. Jesus falou que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus falou que também uma lâmpada acesa dentro de casa, ou uma luz acesa dentro de casa, a gente também não pode esconder. Não tem como, não é? Certo? Mas olha só, existem coisas ou situações que a gente não consegue esconder. Certo? Então veja só, irmãos, uma coisa que não dá para esconder. Um jovem apaixonado. Você já viu um moço apaixonado, uma moça apaixonada? Não disfarça, né, irmãos? Hã? Não disfarça. Você olha assim, parece que os olhinhos estão brilhando. É muito legal. Deus é bom demais. Foi Deus que fez isso. Amém? Certo? Eu sou apaixonado. Até hoje. Mas quando eu vi a pastora pela primeira vez, irmãos, que o meu coração fez assim, ó. Né? Meus amados. E quando eu pedi ela em namoro e ela aceitou, porque ela não resistiu o charme. Irmãos, eu não me cabia. Eu contei para todos os meus amigos. Eu contei para toda a minha família. E ela contou para a igreja inteira dela. Né? Amém? Mas olha aqui, queridos. Não dá para esconder uma pessoa que está apaixonada. Né? Certo? Uma outra coisa, irmãos, que é impossível esconder, é uma pessoa que tem dinheiro. Muito dinheiro. Não é pouquinho, não. Pouquinho ainda disfarça. Mas quem tem muito dinheiro, pelo padrão de vida, pelas aquisições, né? A gente sabe que aquela pessoa, graças a Deus, é uma pessoa que tem dinheiro. E que Deus te dê tanto dinheiro que você não consiga disfarçar também. Quem crê, recebe aí, em nome de Jesus. Amém? Certo? Mas olha aqui, irmãos. Uma outra coisa que não dá para esconder de jeito nenhum, é uma pessoa que tem boa educação. Que estudou bastante. Que lê muito. Não dá para disfarçar. Porque o jeito de tratar, o jeito de conversar, a fineza, a maneira como usa as palavras. A gente percebe que é uma pessoa que tem uma boa formação. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? Né? Uma outra coisa que não dá para disfarçar de jeito nenhum, irmãos. É uma pessoa cheia de rancor. Cheia de ódio. Não disfarça. Uma pessoa odianta, ela não esconde o seu ódio. Está sempre destilando um veneninho assim. Chega a sair um veneninho assim pelo canto da boca. De tanto ódio. Uma outra coisa que não dá para esconder de jeito nenhum, irmãos. É uma pessoa muito pobre. Muito pobre, ele não tem como disfarçar de rico. Fazer de conta que é rico. Né? Pelo seu jeito de se vestir. Pelos lugares que frequenta. Não é assim, irmãos? Não tem como disfarçar a pobreza. Assim como não tem jeito de disfarçar a riqueza. Às vezes a gente brinca, pastora e eu. A gente vai em algum lugar assim. Aí a gente... É... Anda, põe uma roupinha. Mais simples e a gente fala assim. Vamos fazer de conta que nós somos pobres? Às vezes a gente fala assim. Hoje, vamos fazer de conta que nós somos ricos? Né? Mas não tem jeito de... A gente pode até querer interpretar, mas não tem jeito. Ou é, ou não é. Amém? Certo. Quer ver o que mais não dá para disfarçar, irmãos? Uma pessoa mal educada. Não tem como disfarçar. Ele é mal educado. Você conversa com ele. Ele dá coice para todo lado. Uma pessoa grossa. Tem gente que é fino pela educação. Boa educação. O mal educado é grosso. Dá respostas agressivas. Quer ver? Outra coisa que não dá para disfarçar de jeito nenhum, irmãos? É a tristeza. Uma pessoa triste não tem como disfarçar. Ele está triste. A gente nota nos olhos, no semblante que a pessoa está triste. Outra coisa que não dá para disfarçar a alegria, irmãos. Uma pessoa alegre. Como é que disfarça a alegria, gente? Não tem como. Amém? E que você seja tão alegre. Que todo mundo veja que você é alegre. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Amém? Outra coisa que não dá para disfarçar é a tal da preocupação. Uma pessoa preocupada. Você nota que ele está preocupado. Você percebe. Está preocupado com o quê, amigo? Não, eu não estou assim. Não para. Está olhando para todo lado. Revirando tudo. Outra coisa que não se esconde, irmãos. É dor. Você pode até se mostrar forte, mas chega um momento assim que se começa a doer demais. Você vai se render. Não estou aguentando a dor. 30 de outubro do ano passado. Eu estava na igreja, irmão. Eu estava com uma dor insuportável. Aqui na igreja, eu disfarcei. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei para a pastora, não estou aguentando. E aí, foi aquela questão que, graças a Deus, passou. Eu tive, me infartei. Mas o Senhor esteve comigo. Estou aqui. Amém? Graças a Deus. Mas, irmãos, nervosismo, uma pessoa nervosa não tem como disfarçar. Certo? Outra coisa que ninguém disfarça é o sono. Se tiver alguém com sono aqui, irmãos, por mais que ele queira, porque é possível. Às vezes a pessoa levantou cedo, foi trabalhar. Não é verdade? Aí, ao invés de descansar, foi jogar bola. E ele está baqueadão, está cansadão. Certo? Aí ele senta. Por mais que ele disfarce, né? Dali a pouco ele está... O pastor, a conta de um obreiro. Na igreja que ela se converteu. Eu acho que ele trabalhava duro o dia todo e ele ia para o culto. E o pastor colocava todos os obreiros no púlpito. E aí o pastor começava a pregar. E ele começava. E o pastor alterava a voz assim. E ele, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Mas não dá para disfarçar, irmãos. Certo? Então, tem muitas coisas, gente, que a gente não disfarça. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Se o seu coração está alegre, o seu rosto vai demonstrar alegria. Olha para quem está do teu lado, vê se ele está feliz. Arranca o sorriso dele, ou dela. A Bíblia continua dizendo em Provérbios 15, 13. Mas pela dor do coração, o espírito se abate. Então, meu irmão, depende do seu estado emocional, você transparece alegria. Ou transparece tristeza. Então, esse é o primeiro ponto. Coisas que, ou situações que nós não conseguimos esconder. Mas existe alguns pontos que eu quero falar com você. A luz que o Senhor Jesus acende em nossos corações. Também não dá para esconder. Vocês são a luz do mundo, disse Jesus. Por isso, nesse contexto, eles dizem, não dá. Oh, vocês são a luz do mundo. E não é possível esconder isso assim como não é possível esconder uma cidade edificada sobre o monte. E o que nós precisamos entender, irmãos, é que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a fonte da luz. Mas ele olha para nós e diz, vocês são a luz. Sabe o que significa isso? Quando nós nos relacionamos com ele. A nossa luz também acende, porque o Espírito de Deus vem habitar em nós. E aí, nós também recebemos luz. Olha que interessante. A verdadeira luz é o próprio Jesus. É o próprio Senhor. No entanto, ele acende em nós essa chama. Com que objetivo? Com que propósito? Para que nós também nos tornemos luseiros. Sabe? Ele diz assim, assim brilhe a vossa luz. E como é que a nossa luz brilha? A nossa luz brilha da seguinte forma, irmãos. Quando ele acende em nós essa chama. Nós nos relacionamos com ele. Então a nossa vida, sem fazer esforço, irmãos. Alguém que está perto das luzes, apaga todas as luzes para nós aí. Olha aí, irmãos. Assim mesmo a gente está vendo aqui alguma claridade. Certo? Acende de novo. Ali, irmãos. Aquele interruptor. É que acende tudo aqui. É assim que Jesus acende cada um de nós. É ele que acende. Mas ele acende com o propósito de que a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso comportamento, sejam vistos pelos homens, e os homens glorifiquem a Deus por causa de nós. Olha, as pessoas, olha o que Jesus quer, irmãos. Que a luz que ele acende em nós brilhe a ponto de as pessoas com quem você convive glorifiquem a Deus por causa das suas boas obras, por causa do seu bom comportamento, por causa do seu bom testemunho, por causa da sua vida cristã levada a sério. Amém? Amém? Certo? Olha só, irmãos. Mas, às vezes, as pessoas tentam esconder. Jesus disse, não se pode esconder. Uma cidade edificada sobre o monte. Jesus disse, não se pode esconder. E se Jesus diz que não pode ser escondida, é porque não pode, irmãos. Jesus, ainda que a gente tente, nós não vamos conseguir. Você não vai conseguir disfarçar que Jesus mora dentro de você, se é que Ele mora. Você não vai conseguir disfarçar que o Espírito Santo habita dentro de você, se é que Ele habita. Não dá para disfarçar. Houve um momento, irmãos, ponto 3 aí, que uma mulher chamada Joquebede, ela tentou esconder Moisés, mas não conseguiu. Você conhece essa história, não é? E a gente até canta. Oh, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir. Oh, Joquebede. Vamos? Ih, ih. Ô, pastora, você é mais afinada aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vamos cantar, irmãos? Vamos lá, só. Para marcar esse momento, vamos lá. Ah, cadê o Roberto? Ai, Senhor, cadê o Tom? Oh, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Oh, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Oh, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Oh, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Amém, irmãos! Aleluia! Glória a Deus! Olha só, irmãos, Joqueved A Bíblia diz Que houve um tempo em que Faraó Preocupado Temeroso Com o crescimento do povo de Israel Lá no Egito Ele deu uma ordem Para que todas as crianças Nascidas No território egípcio Todas as crianças do sexo Masculino Deveriam ser lançadas no rio No rio Nilo Andrão Marido de Joqueved Durante a vigência desse decreto Dessa lei Eles Se relacionaram E Joqueved ficou grávida Dá licença Dá licença Então vejam só, irmãos Havia uma lei Imagine Imagine agora Ela descobre que está grávida Ela já tinha Dois filhos Arão e Miriam E diz a palavra de Deus Que ela engravida Eu penso, irmãos Eu penso Que Ela tentou esconder A gravidez Eu penso Eu penso Que ela foi usando Assim Cada vez mais Uma roupa Mais larga Eu penso Até que As suas Comadres Olhavam para ela Nossa, está gorda E ela nem achava Rui Imagino assim Eu imagino Que ela tentou Esconder Por quê? Se nascesse Mulher Tudo bem Mas e se nascesse Homem? E chegou O dia de nascer Irmãos Eu imagino Aquela mulher Segurando os gritos Eu imagino Joquebede Sentindo dor Mas engolindo O choro E os gritos E nasce Irmãos Um menino Eles não queriam Um menino Porque eles sabiam Que se nascesse Menino Eles iriam Ver o seu menino Sendo jogado No rio Então certamente Eles estavam Torcendo e orando Por uma menina E aí Nasce Moisés E ela escondeu Moisés Por três meses Irmãos Quem tem bebê Em casa Sabe Que criança Não tem como Esconder Gente Comecei falando De coisas Que não dá Para esconder Mas não tem como Esconder Que tem criança Em casa Não é verdade O vizinho Pode ficar brava A vizinha Pode ficar brava Né pastora Por causa do choro Ou por conta do choro Mas não tem como Esconder Eu imagino a Miriam A irmãzinha Mais velha Com melzinho Assim Toda vez que ele Queria chorar Ela colocava Um melzinho Na boca dele Para disfarçar Eu imagino Irmãos Que Tudo que eles Podiam fazer Para Que ninguém Soubesse Que tinha um menino Nascido Naquela casa Recém Nascido Eu acredito Que eles fizeram Tudo que puderam Para disfarçar As roupas De bebê As fraldas Né Certamente Eles lavavam Dentro de casa Para ninguém ver Mas o menino Foi crescendo E não tinha mais Como esconder Três meses Então Joquebede A Bíblia diz Que ela faz Um cesto De junco E diz A palavra De Deus Que Ela Veda Tudo com Betume Uma espécie De piche E ela pega Aquele cestinho Coloca Coloca O seu filho Dentro Irmãos E ela coloca Ali num Lugar No rio Entre juncos E eu Eu acredito Que ela Que ela orou Ela fez Ela fez tudo isso Com oração Porque ela não Conseguiu Escondê-lo Porque existem Coisas Irmãos Que por mais Que você Queira esconder Você não vai Conseguir E diz Diz a Bíblia Sagrada Que A filha De faraó Uma das filhas Foi se banhar Exatamente Ali E ela Vê o cesto Com a Criança Dentro E ela Se apaixona Pela criança E ela quis Adotar a Criança E Miriam Uma menina Muito esperta Ela Acompanhou Todo O processo E diz A Bíblia Que ela Se aproxima Da princesa E pergunta Quer que eu Chame Uma das mulheres Hebreias Para amamentar O menino E ela Diz isso mesmo Pode chamar E Miriam Foi lá E chamou Quem? Joqueved A própria mãe A mãe Foi assalariada Pela princesa Para amamentar O próprio filho Olha que coisa Linda Que Deus Faz Mas ouçam bem Irmãos Chegou um tempo Chegou um tempo Em que Moisés Precisou ser levado Para o palácio E ele E ele foi A Bíblia A Bíblia diz Que ele foi Instruído Em toda Cultura Egípcia Tudo Que ele Podia Aprender Dos egípcios Ele aprendeu E ele Começou A ser Preparado Para ser Para ser O futuro Rei O futuro Faraó O que a tradição Diz Que até aquele Momento Aquele Faraó Não tinha Ainda Filho E ele Foi Instruído Em toda Cultura Egípcia Ouçam bem Lembra Que a mãe Quis Escondê-lo E não Conseguiu Mas Quem De fato Tentou Esconder O brilho De Moisés Não foi Joquebede Ela tentou Poupá-lo Da morte Ela tentou Escondê-lo De Faraó Mas na verdade Quem quis Verdadeiramente Irmãos Quem quis Esconder O brilho De Moisés Foi O próprio Faraó Foi O próprio Egito Por isso Eu coloquei Que o Egito Não Conseguiu Esconder Moisés Olha o que Diz lá em Hebreus No capítulo 11 Versículo 23 Ao 27 Vocês Têm aí Filhos Hebreus Hebreus 11 23 Acompanhe Comigo Pela fé Moisés Que assim Nasceu Foi Escondido Por seus Pais Durante Três Meses Tem sempre Alguém Querendo Esconder Alguma Coisa Pois Viram Que o Menino Era Belo E não Temeram O decreto Lembra que Havia um Decreto Que toda Criança Do sexo Masculino Nascido Ali Durante A vigência Daquele Decreto Deveria Deveria Ser Lançado No Rio Pela Fé Irmãos Moisés Já Adulto Recusou Ser Chamado Filho Da Filha De Faraó Escolhendo Pelo Contrário Ser Maltratado Com O Povo De Deus Ao Inves De Experimentar Por Algum Tempo Os Prazeres Do Pecado Ele Considerou A Afronta De Cristo Como Uma Riqueza Maior Do Que Todos Os Tesouros Do Egito Pois Tinha Em Vista A Recompensa Pela Fé Moisés Deixou O Egito Não Temendo A Ira Do Rei Perseverou Como Quem Vê O Invisível Ou Aquilo Que É Invisível Então Ouça Aqui Irmãos Quem Foi Que Tentou De Fato Esconder O Brilho De Moisés Foi O Próprio Sistema Eles Queriam Fazer De Moisés O Futuro Faraó Mas Moisés Irmãos A Bíblia Diz Que ele Rejeitou Nós Acabamos De Ler Isso Porque Ele Via O Invisível As Riquezas Do Egito A Cultura Egípcia Todo O Ouro Do Egito Todas As Riquezas Do Egito Não O Impressionaram Não Foram O Suficiente Para Ofuscar O Brilho De Cristo Que Existia Dele Olha Que Interessante Irmãos Moisés Era Uma Candeia Acesa Moisés Era Uma Cidade Edificada Sobre O Monte E Não Se Pode Esconder Moisés Era Uma Candeia E Não Seria Possível Escondê-lo Debaixo Do Alqueire Não Seria Possível Ocultar O Seu Brilho A Sua Luz Tentaram Abafá-lo Escondê-lo Debaixo Da Cultura Egípcia Das Riquezas Do Egito Dos Prazeres Do Egito Da Luxúria Do Egito Porém O Plano De Deus Para A Vida De Moisés E Do Seu Povo Não Foi Encoberto Não Se Pode Esconder Uma Cidade Edificada Sobre O Monte Nada Nesse Mundo Se Você Não Quiser Não Vai Esconder O Brilho De Jesus Em Você A Não Ser Que Você Permita Olha Que Interessante Irmãos Jó Disse Em Jó 42 2 Ele Diz assim Bem Sei Que Tudo Podes Meu Amado E Nenhum Dos Seus Planos Poderão Ser Impedidos Nenhum Amém Queridos O Inimigo Não Pode Apagar O Brilho De Jesus Que Existe Em Você Agora Para A gente Caminhar Para o Final Não Tente Você Ocultar A sua Luz Não Tente É Na união Das Luzes Que A chama Cresce E Se Fortalece Ouça Bem Por 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 A gente Se Reúne Aqui Jesus É A luz É A fonte E Ele Acendeu A cada Um De Nós E A gente Se Reúne Porque Irmãos A união A união Luzes Faz Uma Chama Incomparável Essa É A força Da Igreja As Trevas Não Podem Nos Deter Você Crê Nisso Glorifica O Nome De Jesus Aleluia Bendito Seja O Nome Do Senhor Meu irmão Nunca se Ausente Da Casa De Deus Sabe Não se Ausente Hoje na Reunião Da Liderança Eu disse Gente Não fique Sem vir A Igreja Isso É Uma Cilada Do Inimigo Porque A fé Vem Pelo Ouvir E Se A Gente Ouve E A Luz É Acesa Dentro De Nós A Luz Precisa Ser Mantida Acesa E Essa Fé Precisa Continuar Sendo Mantida E Crescente Dentro De Nós Essa Importância De Estarmos Aqui Ouçam Bem A Bíblia Diz Lá Em João 1 João 1 7 Se Andarmos Na Luz Amém Mas Se Andarmos Na Luz Como Ele Na Luz Está Temos Comunhão Uns Com Os Outros E Sabe O que Acontece Irmãos Por Causa Disso O Sangue De Jesus Cristo O Filho De Deus Nos Purifica De Todo Pecado É Na União Das Luzes Irmãos É Andarmos Na Luz Nós Não Podemos Permitir Que Esse Brilho Se Apague Em Nós Essa Luz Deverá Permanecer Acesa E Exposta Não Só Acesa Mas Exposta Até Quando Pastor Até O Dia Que Nós Entramos Na Cidade De Luz Na Nova Jerusalém Porque Porque Ali A Luz Jamais Se Apagará Você Pode Adorar O Nome De Jesus Por Isso Se É Para Aplaudir Aplaudir Forte Saia Saia Debaixo Do Alqueire Não Permita Irmãos Que Os Prazeres Dez Faça Como Moisés Moisés Irmãos Ele Teria Tudo Se Ele Quisesse Mas Ele Escolheu Estar Com O Povo De Deus Amém Olha Só Saia De Debaixo Do Alqueire Deixe O Amor De Deus Que Habita Em Você Alcançar Tantos Quanto Puderem Ser Iluminados Por Causa Do Seu Brilho Sabe Aquela Pessoa Que Chega Para Você Fala Nossa É Tão Bom Estar Perto De Você Transmite Uma Paz Você Tem Um Brilho Especial Parece Que Você Tem Não Parece Você Tem Não Parece Não Você Tem Certo Olha só Irmãos Moisés Não Negociou Seus Princípios Não Negocie Seus Princípios Não Negocie Sua Fé Com Nada Sabe Irmãos Não Negocie Seus Valores E Por Contra Da Decisão De Moisés Todo Israel Foi Beneficiado E Eles Foram Libertos Do Egito Para Glória De Deus Por Meio De Milagres Por Causa Da Decisão Da Escolha De Um Homem Que Resolveu Não Ficar Debaixo Do Alqueire E Para Encerrar De Verdade Agora Houve Um Momento Irmãos Na Vida De Jesus Aliás Todo Tempo Foi Assim Mas Houve Um Momento Que Satanás Tentou Colocar O Brilho De Jesus Debaixo De Um Alqueire Alqueire Chamado A Glória Deste Mundo A Bíblia Diz Assim Que O Diabo Chegou Para Jesus Lá No Deserto E Mostrou Toda Glória Deste Mundo Todas As Riquezas Deste Mundo E Disse Para Jesus Tudo Isso Te Darei Se Prostrado Me Adorares Foi Um Convite Para Luz Se Esconder Debaixo Do Alqueire Sabe Que Jesus Disse Vai Te Satanás Porque Está Escrito Só O Teu Deus Adorarás E Só A Ele Prestarás Culto Louvado Seja O Nome De Jesus O Primeiro Adão Não Resistiu Lá No Éden O Brilho De Adão E Eva Lá No Éden Foi Apagado Foi Colocado Debaixo De Um Cesto De Um Alqueire Mas Mesmo Diabo Tentou Fazer Isso Com Segundo Adão Jesus Mas Jesus O Venceu Pela Palavra Bendito Seja O Nome Do Senhor E Eu Quero Encerrar Essa Palavra Fazendo Duas Perguntas Para Você Fica Em pé Que Eu Vou Perguntar Duas Coisas Para Você Primeira Pergunta Preste Muita Atenção Qual A Intensidade Do Seu Brilho Neste Mundo Quantas Pessoas Estão Glorificando Jesus Por Causa Da Luz Que Você Tem Quantas Pessoas Estão Glorificando Jesus Por Causa Da Luz Que Brilha Em Você Segunda Pergunta Quais São Os Cestos Que Estão Estão Sendo Oferecidos A Você Para Jesus Foi Oferecido Todo Reino De Toda Glória Deste Mundo Para Moisés Toda Glória Do Egito E Eu Quero Perguntar Para Você Qual Cesto Está Sendo Oferecido Se Você Se Submeter O Seu Brilho Vai Se Apagar Não Dá Para Esconder Não Se Pode Esconder Disse Jesus Você Quer Brilhar Por Cristo Quem Quer Brilhar Por Cristo Levanta As Duas Mãos Aos Céus E Começa Orar Nesse Momento Senhor Nosso Deus E Nosso Pai Nós Oramos Em nome De Jesus Cristo Pela Vida Dos Teus Filhos E Filhas Que Estão Senhor Nesta Noite Diante Da Mesa Do Senhor Ó Deus Nós Desprezamos Todos Os Cestos Todos Os Alqueires Que 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 Colocado Sobre A Luz Para Impedir E Ofuscar O Nosso Brilho E A Tua Palavra Diz Não Se Pode Esconder Uma Cidade Edificada Sobre O Monte Pai Querido Faça Essa Igreja Brilhar Dentro De Casa Na Faculdade Na Escola No Trabalho No Comércio Faça Essa Igreja Brilhar Senhor Por Onde Quer Que O Senhor Os Enviar No Nome De Jesus Cristo Amém